Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, que correria louca foi essa época do casamento, né? Eu sumi, não consegui gravar nada no casamento porque foi uma correria tão grande, por conta que a gente mora na fazenda, né? Então, foi uma correria de louco. E aí, gente, eu acabei indo na cidade, acabei ficando pra resolver negócio de música, né? Da entrada do casamento, dos padrinhos e tudo. E a gente foi fazer doce, eu e minha cunhada e minha sogra, a gente ficou lá no Berlado fazendo doce. E a gente já casou no Silvio na quinta. Aí na sexta foi aquela correria de vestido, custaram entregar meu vestido, assim, demorou um pouco, quanto dos ajustes, né? Aí peguei já na sexta de noite, sábado, pra entregar doce já no salão. Então, assim, mil perdões. Mas, assim, quando eu recebi as fotos, eu vou fazer um vídeo. As fotos no casamento. Mas, graças a Deus, ocorreu tudo bem. É como eu sempre sonhei. Tudo muito perfeito. Graças a Deus. E agora, casadinha! Bom, gente, no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês, né, que a gente ainda não conseguiu terminar a nossa casa. A gente não conseguiu terminar, gente. Porque a correria é muita, é muita. E como assim, eu fiquei treze dias na cidade resolvendo coisa de casamento. O casamento, né? Os dias do casamento no civil e no religioso. E também depois a gente viajou na Lua de Mel. Então, assim, a casinha foi ficando, assim, a gente arrumava, meu sogro arrumava, mas o Guilherme... Só que, assim, a gente não conseguiu terminar. Mas a gente já fez muita coisa. Tá na reta final. Então, assim, vou mostrar as coisas que a gente já fez aqui na casa. Então, vamos lá! Gente, aqui de fora, eu trouxe um balde pra limpar lá dentro. Que hoje vai chegar os móveis. O Guilherme tá aqui catando as coisas nessa carreta. Ele tá catando um lixo ali. Eu tô catando os lixos daqui de dentro hoje. Então, assim, a gente tá tirando aqui. Ainda tem as coisas da reforma que a gente tá fazendo, né? Eu aqui de fora, né, a gente abocou aquela vez. Meu sogro arrancou aquele piso que tinha aqui, que tava um pouco quebrado. A gente vai colocar esse piso aqui, ó. Ele é antiderrapante, né? Pra gente sentar. Pra ficar um murinho, né? Aqui tá o nosso tanque que a gente trocou. A gente tinha um tanque lá no fundo, né? Só que aí a gente ia pôr a máquina de lavar roupa lá no fundo. E a gente trocou por um bacião menor. Aí falta a gente passar a torneira pra cá. Colocar a rede de esgoto. Aí só que aquele tanque a gente tirou. Aí que a gente vai arrumar que foi essa torneira pra máquina de lavar roupa. Agora vamos começar lá pela sala. Aí aqui na sala a gente colocou o piso. O piso que a gente escolheu pra sala e cozinha foi esse. Muito lindo. Muito. Ficou muito diferente a cara. Minha casa já mudou bastante. Ainda a gente falta pintar a porta e as paredes. E a gente colocou o nosso forro. A gente forrou. Esse forro é muito lindo, gente. Ele tem um acabamento. Quem colocou foi o tio do Guilherme, né? Que agora é meu tio. E padrinho do nosso casamento. Então a gente colocou esse forro aqui. Eu adorei esse acabamento. Meu sogro tampou um buraco que tinha aqui. A gente já colocou as lâmpadas. Aí aqui a gente já vai pra cozinha. Aqui os vidros. A gente volta a pintar a janela. E o vidro vai vir com o moço que vai colocar a porta do nosso quarto. Aqui a gente vai colocar o filtro. A gente ganhou um filtro de água. E a gente vai pôr ele na sala mesmo. Aí eu quero colocar uma mesinha com os copos. Ele vai ficar na sala por conta que a cozinha ficou... Ficou bem desapertada. A gente colocar aqui o piso na cozinha. O meu sogro já tá fazendo os acabamentos aqui com o piso também. A gente colocou a pia, né? Aí que volta a colocar o fogão. Tem umas sujeirinhas, umas bagunças aqui que eu vou tirar também. A janela mesmo, casa. A gente vai trocar alguns vidros e pintar ela da cor mesmo da porta. A gente colocou a torneira. É daquelas... Bem flexíveis. Ela é muito boa. A gente colocou... Aqui fica mais fácil pra limpar a pia, né? Pra quando for lavar. Gente, eu tô apaixonada com esse piso. Encantada. Tem umas bagunças. Aí aqui também falta pintar. Aqui também a gente pôs o fogo, né? E organizar agora pro... Colocar os móveis. Pintar pra pôr os móveis. A gente pôs rodapé em todas as paredes. Gente, sério. Apaixonada. Aqui é a porta da cozinha que a gente vai também pintar. Gostou a ventania. Deixa eu pintar ela também. Aqui vai vir... No quarto vai vir a porta de correr de vidro. Então ela vai ser uma porta de correr. Aí vai ser a porta de correr. O Guilherme tá ali. Com o forró, caçando o lixo. Voltou. Aqui a gente vai... Terminar aqui, né? A soleira da porta. Aqui tá o quarto. Que a gente ficou com aquele mesmo piso, né? Que a gente não vai trocar. Só falta dar uma limpadinha. Eu vou limpar tudo, né? Depois que a gente pintar. Forramos também o quarto. Aí a janela a gente vai... Também o moço da porta vai trazer os... Os vidros pra gente. E vamos pintar. A porta do banheiro também já pintada a mesma cor. A gente ainda tá escolhendo se vai ser branco ou um bege. Aqui está o banheiro. Gente, a gente ganhou, né? Essa... Essa pedra de papia, né? Do banheiro. Gente, ficou um espaço tão bom. Tipo assim, ficou super amplo. O banheiro, sabe? Foi um amigo da família, né? Que deu pra gente. Ele ajudou a estar aqui na construção da casa. Gente, e ela brilha. Ela é muito linda. Muito, muito, muito linda. Aqui tá o chuveiro que a gente trocou. A gente já tirou o que tava ali. A gente trocou o chuveiro. Vai ser este modelo. Porque o Guilherme é muito alto, né? Então a gente trocou o banheiro. O chuveiro. A nossa... A nossa... Cuba de vidro linda e maravilhosa. Que a gente já tinha comprado. E a torneira. Que... Cai em água bem certinho, assim, na pia, né? Pro modelo da Cuba. Ficou lindo. Só puxou nada. E o banheiro. O vaso tá ali. A gente forrou o banheiro também. A gente já... Colocou o negócio da lâmpada. Aqui. Então é isso. O que a gente fez de reforma por enquanto. A gente tá terminando. Fala oi, mãe. Fala oi, pessoal do canal. Casados. Agora casados. Ele tá aqui. Terminando de catar o lixo daqui de fora. Então vou terminar de dar ele catar. E vou limpar lá dentro. Que hoje chegam os móveis. Forró. Fala oi, forró. Oi. Forró tá aqui com a gente. Foi chegar o caminhão de mudança. Aqui, ó. Ó, Juninho. Oi. Chegou aqui. Chegamos nossos móveis. Agora a gente vai descarregar. A gente... Limpear a sala. Pra gente colocar. Agora vamos lá. Ok, Ler. Deixa eu ficar bem. Ah! Tá bom. Ó, chegou. Chegou as mudanças. Ó, o som. Minha sogra também vem, né, minha sogra? Dá um oi, minha sogra. Não, pelo amor de Deus. Minha sogra é super dívida. Eu tô quase terminando de descer o trem. Ó, meu sogro. Ó, oi. Oi, tudo bem? Tamo aqui, ó, descendo. É. Os móveis. Já vai pra outra hora ali pra comer os colchões. Tá doido? Ó, a gente tá aqui. Ah! Tá tocando tão lindo. Tá enchendo a cama. A gente tá descendo. Achei que é o sofá. Será que esse é o sofá? Sofá, cama. Eu nem sei. Acho que deve ser da parte do armário da Tatiaia, né? Dá oi, minha sogra. Oi. Ela é muito íntima. Agora a nossa máquina de lavar. Ó. Chegando tudo. Tô enchei a sala. Dá oi, Emerson. E aí? Mário e da Jéssica, minha cunhada. Gente do céu. Agora a geladeira, a última. Vamos ver. Olha aqui a veste aqui toda. Acho que tem a parte do guarda-roupa também. A gente veio guarda-roupa, cama, máquina de lavar, geladeira, rack. Tem a nossa televisão. E agora a gente termina de bombilhar. Agora de descer os móveis. Aqui, cama, nossa geladeira. Tem o sofá ali. Então, gente, agora é só pintar. A gente vai começar a pintar. E colocar os móveis no lugar. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.